Olá, amigos, tudo bem? Tô gripado, mano. Pera aí. Ó, então, cadê a meninada aí que curte jogar um Fortnite, velho? Fortnite, velho, eu tô feliz, tá bom? Eu tô feliz, por isso que eu tô todo me movimentando, é que eu não consigo ficar parado. Fortnite colocou tiro certeiro, meu Deus do céu, Epic Games, muito obrigado, cara. E a webcam tá muito pra cima, filha da puta. Agora sim, agora sim. Mas é isso aí, né, molecada? Hoje a gente vai jogar um tiro certeiro, saudades demais desse modo, meu amigo. A Epic Games simplesmente tirou o dia pra me surpreender. Olha só o que eles colocaram na loja, mano. Uma mulher de franja com cabelo rosa, cara. A Epic quer simplesmente acabar com os meus V-Bucks e eu aceito, tá bom? Tem franja, eu compro. Mentira, na verdade, talvez essa seja a primeira mulher de franja que eu compro no Fortnite. Bom, como vocês viram, eu me apoiei. E caso você queira me ajudar também, é exatamente esse código que tá aparecendo na tela. Derikito me ajuda muito, velho. Lembrando que se você usar esse código, você ganhou esse tipo de pau e tem chance de ganhar uma namorada. Então é, tamo junto, valeu. Bom, vamos procurar uma partida aí, porque, mano, sniper, eu gosto de sniper, hein. Vamos nessa, esse modo tá em duplo, eu tô com o Zack Furious ali. Vamos ver se o garoto é furioso mesmo e olha... Ô, Zack, desculpa, mas eu não vou cair aí nem fodendo. Vamos fontes. O cara quer cair lá total afastado, velho. Ô, vamos pra putaria, meu irmãozinho. Pô, tira o certeiro, vamos aproveitar, mano. Ah, não pegou. Vai ter um babaca por aqui, ó. Ô, nossa, parei. Não, vou embora. Vou embora. Que humilhado... Ai! Calma. Só quer skin, só quer skin, não dá. Ó lá. Ó, vamos ver o só quer skin. O cara não sabe nem jogar, ó. Certeza que ele meteu um no scope em mim, né. Olha lá, o cara é bravo, o cara é bravo. Bom, o que importa é que a gente começou matando com essa skin. O que é um bom sinal, né. Não que eu seja muito supersticioso. Eu não sou supersticioso, eu sou... Pô, que estioso, pô. Mano, eu não sei fazer essa piada. Foda-se. Tomara que alguém tenha entendido aí, tá? Eu sou um merda. Mano, não. Isso não tá acontecendo. Minha dupla é o Vini Enzo. A cada cinco jogadores de Fortnite, seis se chamam Enzo. É inacreditável, velho. Não, meu baú, cara. Ah! Peguei! Peguei! Tchau. Tem outro cara ali. Meu Deus, velho. Que arbusto desgraçado. Opa, tchau. Acabou a bateria do controle, é, amigo? Tchau. Haha, moleque! Espera, o cara acertou um tiro em mim? Por isso que eu tô sem arbusto? Olha, muito obrigado. Tem outro arbusto aqui, mas eu não vou pegar, mano. Que raiva. Eu odeio. Não! Ah, velho. Ah, meu amigo pode me salvar. Ah, não. Enzo. A gente morreu pro João Rafael, velho. O cara chama Enzo. Puta nome exótico. Não pode morrer pro João, né, velho? Ai, eu chamei o cara pra jogar assim. Não, não. Não, não, não. Eu entrei no meu amigo, o Matheus. O cara vai cair enchendo o saco o dia inteiro. Mano, eu não vou jogar junto. Vai, vamos. Acha essa lá aí, Fortnite, que eu quero acertar balas, hein? Tá, agora estamos com o nariz roja 1507. Ó. Só aqui, ó. Só tiro de qualidade, ó. Ó. Tá, errei. Não! Mano, esse jogo... Não, vai. Agora é sério. Chega de gracinha. Ó. Mudei. Sou outra pessoa agora. Tchau. Quê? Ui. Opa! Alguém tomou o HS e fui eu. Os defaults aqui estão evoluindo, cara. Não tem como, não. Esse jogo não é mais o mesmo. Ó, o cara que caiu no lago. Bora, 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 bora. Ó, o cara tá em outra plataforma. Isso é no PC, no PS4, sei lá. Errei. Meu Deus. Ó. O cara é um defaults. É, você vê que os defaults estão evoluindo, né? Vamos ver. Meu Deus. Se esse cara me salvar, sei lá o que eu faço, velho. Ó, vamos ver. Boa! Vamos. Foi esse cara que me matou. Vai, me salva, velho. Por favor. Eu compro uma skin pra ele, se ele me salvar. Nossa, o que eu tô fazendo, cara? Meu Deus, eu não fiz isso. Não, uma skin não, uma skin. Calma, ó. Eu quis dizer que eu compro alguma coisa na loja, tá bom? Quer dizer, se ele me aceitar, né? Puta, mas pera, tem aquele negócio que... Meu Deus, o cara construiu. Só dá pra presentear o cara se... Se é amigo deles há dois dias. Eu não sei se isso existe de verdade. O inscrito que me falou, tá ligado? Então, eu não sei. Mano, o cara... Não! Não! Pera, eu nasci? Cadê? Meu Deus! Meu Deus, cara! Nossa, vamos! Vamos! Eu errei o tiro mais fácil, mas... Opa, calma. A gente levou o tiro de outro lugar, amigo. Fica esperto. Parça, você quer vazar daqui? Vamos vazar, vamos vazar. Vem aqui, vem aqui perto. Ó, aqui assim, ó. Bora, boa, molecote. Eu vou muito adicionar esse moleque. Vou comprar alguma coisa pra ele na loja. Tô falando. É que o nome dele é meio bosta, né? É G-C-T-H-M-30... Vamos dar o nome. Tá, começa com G, ele vai chamar... Pera, aquilo é uma lhama. Tá zoando que aquilo é uma lhama. Vou ter que pegar a lhama. Tá, ele vai chamar... Google. Poderia muito bem chamar ele de Gabriel, tá ligado? Alguma coisa assim, mas não, Google. Ó, não vou usar o arbusto, porque eu uso o arbusto é bobão. Dá uma puta vantagem? Dá, mas eu odeio tanto, cara, que eu não consigo. Opa! Não! Nossa, vela, eu não escoupe. Não! Mete a cara se for homem. Nossa! Não! Não! Me perdoa, Google. Eu falhei, velho. Ó, G-C-T-H-M-33. Vamos lá, vamos adicionar o mon sagrado. Ó, enviei a solicitação de amizade. Depende dele. Ó, o que que tem na loja aqui, barato? Ó, tem um monte de jazz. Mano, até eu quero isso. E agora, como eu sei se ele me adicionou ou não? Hum, sei lá, velho. Tá, daqui a pouco eu vou ver se ele me adicionou ou não. Aliás, alguns vídeos atrás eu falei que eu ia presentear o Melo, né? Eu vou comprar isso aqui pro Melo. Não, eu comprei pra... Tudo bem, não tem problema. Tudo não tem problema. Eu gostei da comemoração, mas não era pra fazer isso. O Melo me deu uma comemoração. Na verdade, ele me deu umas coisas, né? Eu falei que ia comprar uma coisa pra ele. Ó, pera. Dá pra escrever uma mensagem. Ó, então eu vou mandar assim. Boa noite. Quer dizer, boa noite. Tá, vou mandar assim. Boa noite, use o código. Dereck, então é isso aí. Custa 200 reais. 200 V-Buck, né? Ele me pagou umas coisas com um milhão de V-Buck, mas é isso aí. Fazer o quê? Eu sou um péssimo criador de conteúdo, velho. Ai, ai. Tchau. Ai. Falou. Nossa, eu tô com 10 de vida. Bom, se bem que não interessa... Pau, deixa eu dançar no... Falou! Aí, comemoração nova. Bom, uma snipada eu ia morrer de qualquer jeito, né? Ou seja, tá duro, só serve pra você, sei lá, não morrer pra picaretada mesmo. Tá, deu errado. Não era pra isso acontecer. Meu Deus! Olha isso, velho. Deu tudo errado. Opa. Meu Deus! Matamos um cara da Face ainda. É óbvio que ele não era da Face, eu tô zoando. Quer dizer, o nome dele era da Face, né? Mas ele não era da Face. Arthur! Não faça isso, cara! Tá, o Morfeu cagou pra mim, ele me deixou lá mesmo. Ó, ele vai me salvar. Meu Deus! É pra frente! Ó, ele me adicionou, cara! Ah, olha lá. Esse amigo pode ser presenteado em dois dias. Que merda, velho. Tá, eu vou tentar lembrar e... Aí eu pago uma coisa barata pra ele. Tá, então é o seguinte. Acho que eu vou jogar a minha última. Aí quando eu estiver editando esse vídeo, se eu achar que, sei lá, tem pouca coisa, eu gravo amanhã mais. Porque eu quero dormir. Porque agora são... Meia noite e uma, olha lá. Só desgraça pode acontecer a partir de agora. Mais uma, mais uma. Vai, se não é agora, não é nunca mais, velho. Eu não aguento. Boa. Olha, eu matei uma pessoa, velho. Estou muito feliz. Falou, matei outra pessoa. Falou. Ai, meu Deus. Eu não tenho uma... Filha da puta! Não. Eu não fiz isso. Falou? Tá. Não. Não. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Boa. Olha lá. Essa partida já, né? Tá indo bem. Nossa, valeu. Constrói. Olha a minha conexão. Estão cagando. Valeu. Vambora. Olha o tanto que sobe, mano. É muito engraçado. E a gravidade tá baixa, né? E você... Não. Não. O quê? Não. Eu tô preso. Mano, esse jogo é muito ridículo. Falou? Não. Ah, velho. Matei oito maluco, tio. Ah. Ah, mas vai. Essa foi uma boa partida pra tentar finalizar o vídeo. Mas é, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no canal. Lembra de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se for comprar alguma coisa na loja, lembra de usar o meu código, exatamente como tá aparecendo na tela. Dereck, tu me ajuda muito, 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 muito. Mano, olha, eu tô muito mole. Eu comecei esse vídeo pulando, uma feliz, né, em pé. Agora eu tô, velho, eu tô com os olhos fechados, eu quero dormir. E, mano, temos um novo membro aqui do canal e todo mundo que virar membro vai ganhar um salve em vídeo. Então, o salve de hoje vai para o ilustríssimo Pilu. Ou é Pilo? Ou é Pirlo? Não. É nóis, Pilu. Muito obrigado por apoiar o canal. Me deixa muito feliz, me deixa com vontade de continuar. E fico muito feliz que você tá curtindo o conteúdo do canal, demorou? Então é isso. É nóis, moleque. Cê é foda. Mas é, mano. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui. Cês são foda. Caso você queira me seguir nas redes sociais, o meu Twitter, meu Instagram tá aí na descrição. E é isso, molecada. Valeu, é nóis, falou. E fui. Ai, caralho, estou com sono. Dá o gostei. Como que eu encerro a sua bora?